Bom dia galera, estamos indo aqui ó, tirar o maracujá, colheita do maracujá aqui galera, é isso aí, eu e o cara, é isso aí galera, se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha, tomei um susto aqui do cachorro no chão, é isso aí galera. Mantação galera, tentei tudo aqui, ó, é as pequenas, olha o tamanho disso, só as botelas galera, galera ó, o Nilson já tá lá longe, deixa eu ir lá que não vou me perder, E aí galera, cadê aí, sumiu, ixi marido, ficou pra levar, Eu tomei tanto suco de maracujá, gente, Aqui ó, maracujá, de quilo aqui galera, E é grande aqui, vai longe, Deixa eu ir lá, vou ver com elas, Nós vamos здесь, Vés poepora, Boa T E aí Já entrou nele aqui. Olha isso aí, galera. Fazendo a colheita do maracujá. Pessoal tá vindo lá. Quantos dias já aqui foi plantada essa arremessa aqui? Dez meses. Dez? Vamos, galera. Oito. Descubriu um pouco, né? Descubriu um pouco, né? Descubriu. Música Bato já grande aí galera Ele madurece no caminho Com os dias Irrigação aqui galera E gotejamento Nem fazia Olha Só puxando Música Música E aí, galera? E aí, galera? Vocês estão na Jardim? Não, não tem problema. Vocês estão na Jardim? Não, não. Vai lá, vem o país, vai lá. Como é, Tic? Posso que eu filmar aqui, calma, hein? Terminar aqui. Fazendo um viaje aqui. Olha, galera, madurinho. É isso aí, galera. Depois eu volto aqui fazendo outros vídeos. Mostro pra vocês aí direitinho. É isso aí, galera. Se inscreve no canal, dê seu like. Tem bastante coisa aqui pra mostrar pra vocês, galera. Muitas novidades aqui no sítio do Nilson. Rio Grande do Norte. E aí, galera? Nilson aqui, ó. Só. Costurando o saco de nylon. Cheio de maracujá, galera. Tem uns 180 maracujás. Dá uns 40 kg. 2. Isso aí, ó. Vai pro próximo agora. Tem bastante. Daqui a pouco vamos filmar lá. Vai tirar mais lá. Vamos filmar lá dentro do... Lá da pontação lá, galera. Isso aí. Lá da pontação lá, galera. Isso aí. Tem bastante. O que é pra ele correr? Quando puxar aqui, ó. Aí aperta. A uila ele sabe. É a máquina, né? Ah, ó. De começo, né? Tem. Aí ele tá muito. Tá muito. Acustando tudo. É só pegar... Essas frutinhas que vocês querem no mercado aí, já tudo prontinho. Então eu vou tá vendo aí, né? Olha o trabalho aí, galera. E reclama ainda quando paga o quilo da maracujá. Ó, amarelinho, hein? Olha isso, galera. Que lindeza. Eu tô aprendendo ainda. Tô aprendendo isso ainda. Apanho muito. Por que esse maracujá meu não deu uma conta? Porque muitas coisas eu não sabia fazer. Tá perguntando. É isso aí, galera. Quando que vem eu vou plantar mais uma vinha? É esse momento. Eu tô mais prato, né? Não, 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 não. Se chegou agora é que não. Se não, 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 não. É muito grato. Eles falaram que eu tô aqui no canto e eu vou fechar. Vamos amarrar aqui. Você tá põe na cabeça aqui e joga isso no caminhão. Se você amarra... Se você amarra... Não, não. Amarra que vai... Pronto. Eu sei, galera. P Internacional, programaimmeção rural Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto